Fala galera de boa, eu sou o Bruno e nesse vídeo eu vou ensinar a fazer essa edição aqui ó, antes e depois Então se liga, essa é uma edição feita 100% no Lightroom, então assiste esse vídeo até o final porque o conteúdo tá irado Então já estamos aqui no Lightroom, eu vou redefinir a foto Então primeiro eu vou abrir um pouquinho aqui a exposição Vou diminuir os realces, abrir um pouquinho as sombras pra ganhar mais detalhes no ambiente Vou baixar só um pouquinho do branco, ou eu posso aumentar, não, vou aumentar, vou deixar aqui mais 18 E vou diminuir um pouquinho dos pretos, beleza? Pra ganhar mais contraste na imagem Aqui eu vou aumentar um pouquinho de textura, mas se o seu Lightroom não tiver textura, você pode aumentar claridade Mas não pode aumentar muito, tá? Pra não estragar a pele Então eu vou colocar aqui mais 20 de textura, beleza? E um pouquinho de saturação, vou colocar mais 20 também Show de bola! Vou pular aqui ó, pro painel de curvas Eu vou subir esse pontinho das sombras e vou descer esse pontinho dos realces Mais um pouquinho e subir mais um pouquinho aqui das sombras Show de bola! Agora a foto ficou um pouquinho opaca, então eu vou fazer uma curva em S pra ganhar mais contraste Agora eu vou vir aqui ó, no painel tonalização dividida E eu acho que eu vou colocar um pouquinho de azul nas sombras Deixa eu aumentar um pouquinho a saturação Depois eu mexo na matiz Então eu vou deixar aqui em 225 Pronto, 225 Diminuir um pouquinho a saturação E aqui no equilíbrio Eu não quero tão forte, então eu vou aumentar um pouquinho aqui ó Vou deixar aqui em 70 Beleza? Mais 70 Vou fechar esse painel de tonalização dividida E vou vir aqui no painel HSL Aqui na matiz do amarelo eu vou deixar em menos 34, 35, menos 34 Aqui na matiz do verde eu vou aumentar um pouquinho Também do azul piscina e do azul Beleza? Show de bola! Aqui na saturação eu vou só diminuir um pouquinho a saturação do laranja E a saturação do vermelho Ela vai ficar um pouquinho sem vida, mas depois a gente vai corrigir isso Aqui na luminância eu vou abrir um pouquinho a saturação do laranja e do vermelho Vou deixar em mais 10, mais 13, por aí Abrir um pouquinho do amarelo Vou também aumentar a luminância do verde, do azul piscina e do azul Beleza? Show de bola! Então aqui no painel HSL é isso Vou fechar esse painel E vou direto para o painel calibração Aqui que o bicho pega E eu vou começar pela matiz do vermelho Aqui eu vou deixar em mais 80 Vou deixar bem alto mesmo Mais 80 e vou aumentar a saturação Vou deixar em mais 30 Mais 30, tá ok Aqui na matiz do verde eu vou aumentar em 100% 100% e veja que mudou completamente a nossa foto E na matiz do azul primário eu vou deixar em menos 70 A pele dela ficou um pouquinho avermelhado, mas a gente vai diminuir também a saturação Vou deixar em menos 30 Show de bola! Então se liga só A foto antes e depois da edição Na verdade essa edição é apenas um preset do meu pack de presets de fotos noturnas E esse pack de presets está saindo totalmente gratuito na compra dos meus presets premiums Então eu vou deixar aqui na descrição o link para você adquirir os presets premiums E vai ganhar de brinde vários presets para edição de fotos noturnas E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E muito importante, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos Não esquece de me seguir lá no Instagram Underline Bruno Fotos Lá eu posto muito conteúdo bacana E se tem algum assunto que você queira ver aqui no canal, comenta aqui embaixo, beleza? Então é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend